Agora eu queria chamar ao palco pra tocar com a gente aqui essa fera das guitarras elétricas e acústicas também vai tocar com a gente uma das nossas músicas mais conhecidas, como eu quero Edgar Scanduja Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Dramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, você tá numa cilada Cada um por si, você com mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Longe do meu domínio Você vai de novo, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Vou ser bem melhor Longe do meu domínio Uh, eu quero você como eu quero 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 Valeu Valeu Lindo Solos de guitarra me conquistaram Viu? Corei